Gabigol, Bruno Henrique ou Arrascaeta? Quem deve ser o jogador mais caro do Cartola FC 2020? Salve, salve meus amigos, tudo bem? Anderson Santos aqui na área do Dicas Cartola. Tudo sobre Cartola FC você encontra aqui. E hoje a gente traz aqui para vocês uma análise bastante interessante para vocês tentarem entender quem deverá ser o jogador mais caro do Cartola FC 2020. Gabigol, Bruno Henrique ou Arrascaeta? Então você liga nessa apresentação aqui que está muito legal, está show de bola aí para você tentar entender quem deverá ser o jogador mais caro dessa temporada. Vamos então começar aqui a nossa análise para a gente entender aí quem deve ser o jogador mais caro, tentar descobrir aí, entender um pouco a lógica do Cássio e da toda a equipe do Cartola FC. Vale lembrar que a lógica utilizada para 2019 para eleger o jogador mais caro do Cartola FC foi pela média de pontos. E naquele ano o Walter Kahneman, zagueiro do Grêmio, foi eleito o jogador mais caro do Cartola FC 2019, onde ele iniciou a temporada custando 25 cartonetas. É um valor bastante salgado, vai demorar um pouco para a gente poder escalar caso um desses três jogadores aí seja eleito o jogador mais caro do Cartola FC, principalmente por conta dessas estatísticas que vocês estão vendo aqui embaixo. Vale destacar que o Gabigol aí fez 25 gols aí em uma única temporada do Campeonato Brasileiro, foi um artilheiro disparado, ele fez alegria de milhões e milhões de cartoleiros, inclusive da gente. A Bruno Henrique ficou um pouquinho atrás dele aí, quatro gols atrás, eu acreditava que ele iria empatar, então superaram o Gabigol na artilharia, mas ele ficou aí apenas quatro gols atrás. E tem um dado interessante aqui, foi um dos jogadores que mais entraram em campo na temporada passada pelo Flamengo. Ou seja, quando o Arrascaeta ou o Gabigol tiveram fora da rodada, ou estão os dois, o Bruno Henrique sempre atendeu a expectativa e sempre pontuou muito bem no Cartola FC. Já o Arrascaeta, ele foi o líder em assistências na temporada passada, foram 14 passes diretos para gol, sem contar os passes chaves que ele deu aí e que infelizmente não se tornaram gols, mas o Arrascaeta foi disparado, o jogador que mais criou chances claras de gol dentro do Cartola FC. Aqui algumas estatísticas aí interessantes de cada jogador na temporada passada, vale lembrar que os três jogadores foram o maior pontuador em uma única rodada por três vezes, olha que estatística bastante interessante envolvendo os três jogadores, os três mais cotados a serem eleitos o jogador mais caro do Cartola FC 2020. O Gabigol tem uma estatística bastante interessante que ele foi o jogador que mais acumulou pontos positivos no Cartola FC, foram mais de 260 pontos em uma única temporada, ele superou aí todas as estatísticas, pelo menos vindas desde 2016 aí, quando houve a grande reformulação, as grandes mudanças dentro do Cartola FC. A maior pontuação dele em uma única rodada foi 31 pontos e pelo segundo ano consecutivo ele foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro em 2018 pelo Santos e em 2019 pelo Flamengo. Já Bruno Henrique aí a maior pontuação dele em uma única rodada foi 27,5 pontos, ele fez dois hat-tricks no Campeonato Brasileiro e foi eleito aí por muitos o craque do Campeonato Brasileiro, por isso que eu falo em matéria de números aí, em média de pontos no Cartola FC, ele não foi assim muito bem, não, ele foi bem, mas ele não chegou próximo aí do Gabigol e do Arrascaeta. Quando o Flamengo precisou e muito dele, ele sempre atendeu muito bem a expectativa, principalmente dos cartoleiros. Já Arrascaeta aí ele fez a maior pontuação de todos os tempos do Cartola FC naquela partida de 6x1 contra o Goiás, onde ele fez três gols e duas assistências, ele teve a maior pontuação aí da história do Cartola FC, superando o Neymar com 37,5 pontos. Ele foi o líder em assistências pra gol na temporada passada, ele marcou um hat-trick apenas na temporada passada, especialmente na partida onde ele se tornou o maior pontuador da história do Cartola FC. E aí trazendo agora pra 2020, quais são as estatísticas desse trio aí até o presente momento nesta temporada? O Gabigol ele disputou nove jogos e marcou 11 gols, ou seja, ele continua voando alto com uma média de gols aí acima do normal, não é à toa aí que ele chega com muita força pra temporada aí 2020 do Brasileirão, e já tem quatro também assistências pra gols, ou seja, ele tá elevando os seus números aí, ele não tá só mantendo uma boa média de gols, até o momento ele tá numa crescente muito boa em assistências, em passos pra gols pros seus companheiros de time. Já Bruno Henrique, ele tem uma estatística muito interessante, ele marcou gols em todas as competições que o Flamengo disputou nessa temporada, ou seja, ele marcou gol na Supercopa do Brasil, na Recopa Sul-Americana, no Campeonato Estadual, e também pela Copa Libertadores, é um jogador que tá deixando sua marca em todas as competições que ele está disputando. Ele tem uma assistência pra gol. Já a Rascaeta, em outros jogos, tem dois gols, mas também tem um número bastante interessante, que ele tá mantendo uma consistência, um número muito bom em assistências até o presente momento nessa temporada. E analisando esses dados aí que eu apresentei pra vocês, eu cheguei à seguinte conclusão. O Gabigol, ele teve cinco votos favoráveis aí pra poder ser eleito o jogador mais caro do Cartola FC. Vale lembrar que ele foi o artilheiro da temporada passada do Campeonato Brasileiro, ou seja, pelo segundo ano consecutivo, ele foi o artilheiro da temporada 2019 no Brasileirão. Já Bruno Henrique, ele tem dois votos favoráveis pra ser eleito o jogador mais caro do Cartola FC, de acordo com essas análises, de acordo com o critério que foi utilizado em 2019, pra eleger o zagueiro Walter Kahneman do Grêmio como o jogador mais caro do Cartola FC. E um diferencial muito forte que pesa a favor de Bruno Henrique é que ele foi eleito o craque do Brasileirão 2019. Quando o Flamengo mais precisava dele, ele sempre atendeu a expectativa da equipe e também dos cartoleiros quando apostaram nele em uma rodada. Já a Rascaeta, ele tem quatro votos favoráveis pra ser eleito o jogador mais caro do Cartola FC, utilizando esses mesmos critérios que eu comentei pra vocês agora. Vale lembrar que ele quebrou uma marca aí de mais de seis anos, que era a pontuação do Neymar, o maior pontuador da história do Cartola FC. Ele tem esse ponto aí que é muito forte, pesa muito a favor dele, pra ser eleito o jogador mais caro do Cartola FC. Ele fez 37,7 pontos em uma única rodada dentro do jogo. Então, de acordo com essas análises aqui, meus amigos, eu acredito que o Gabigol seja eleito o jogador mais caro do Cartola FC. Mas, Cassius Leitão e toda a equipe do Cartola já anunciaram que o Gabigol não será o jogador mais caro do Cartola FC. E tudo leva a crer que a Rascaeta, de acordo com essas análises, esses critérios apresentados aqui pra vocês, a Rascaeta deve ser o jogador mais caro do Cartola FC 2020. Eu não acredito que surja outro jogador por fora, eu acredito muito que seja um desses dois, ou Bruno Henrique ou a Rascaeta. Caso surja um Everton Cebolinha, um Dudu, um Gilberto do Bahia, ou então até algum outro jogador, na minha opinião, será uma grande surpresa. Eu não acredito que sejam esses nomes. E, na minha opinião, será um desses dois jogadores, a Rascaeta ou o Bruno Henrique. E eu acredito, pelos critérios apresentados aqui pra vocês, que a Rascaeta será o jogador mais caro do Cartola FC, deve iniciar a temporada custando, em média, 25 cartoletas. E o que você achou dessa nossa análise aqui? Te ajuda a chegar a algum lugar? Te ajuda a entender um pouco melhor qual deve ser o critério utilizado pela equipe do Cartola pra eleger o jogador mais caro? Deixe seu comentário aqui embaixo, vamos trocar uma ideia, vamos debater sobre quem deve ser o jogador mais caro do Cartola FC. E não deixe de dar um like aí, se você gostou dessa análise, ative o sininho porque a gente vai publicar bastante conteúdo legal, beleza? Um forte abraço a todos e até mais!